Tá bom, Pedro. Qual vai ser o meu primeiro desafio? Deixo de quens, não dei? Deixo de quens. Tá, deixa eu colocar aqui minha mesa aqui de trabalho. É, deixa eu fazer aqui as coisas. Ah, toma essa, tô brincando. Ai, você tava brincando, só queria te dar um toque. Deixa eu fazer aqui, tá, pronto. Como é que você faz isso aqui? Não, vou ensinar, vou assim. É, bom, faça força na sua mão. Faça força na minha mão. E dá um soco na madeira. Tá. Dei. Não, você tem que focar. Como assim focar? Você tem que persistir, socar ela e persistir. Até o fim, até ela quebrar. Isso, tá quase. Sério? Sério. Tá bom. Vai mais forte. Nossa, Jean. O quê? Você já foi mais forte, hein? Aquela segunda vez foi mais forte. Vai. Ah, que droga. Mas dói a mão, Pedro. Ah, pega a sua madeira. Ai, minha mão tá doendo, Pedro. Pega a sua madeira. Tá doendo, minha mão. Peguei. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai transformá-la em madeira... Processada? Sim. Vale na... Aqui? Sim. Na bancada. E coloca-la aí. Ah, entendi. E agora você pode fazer outra dessa. Eu já tinha três madeiras do barco que sobrou. Boa. Então agora eu faço o quê? Bom, agora... Sei lá. Não precisa fazer nada. Eu já fiz. Tá, mas como é que eu faço isso aqui? Ah, eu tinha que fazer isso aí? É. Você pega os... Faz quatro... Bota quatro madeiras. Em volta? Sim. Entendi. Tá, eu não vou fazer porque a gente vai gastar madeira à toa. Sim. Então, tá. Quer fazer uma coisa, então? Ah. Tem madeirinha aí? Tenho. Pauzinho? Quantos? Tenho sete madeiras. Não, e pauzinho? Pauzinho só tem um. Três, na verdade. Tem três. Três. Então faz assim, da seguinte forma. Tá vendo aqui no chão? Ah, tô vendo. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer assim. Ó, dois pauzinhos, né? Uhum. E você vai pôr madeira assim, ó. Assim, ó. Tem uma aqui, ó. Assim, ó. Desse jeito. É, acho que você não entendeu muito bem, né? Não. É um machado. Você tem que fazer um machado. Um machado? Sim. É mais fácil pra coletar madeira. Tá, vou tentar. Eu vou até fazer aqui brincando pra você. Bota dois sticks no meio. Tá, botei. Dois pauzinhos. E... Dos lados direitos, você coloca dois e um pro lado esquerdo. Pronto, eu fiz um machado. É dois pro esquerdo e um pra direita. Um no meio. Tá falando errado, Pedro. É, eu tô ficando gaga. Seu banzo. Tá, e agora? Agora fica mais fácil de quebrar, né? Sim. Deixa eu ver. Agora você não força sua mão. Ué? A madeira não tá quebrando. É, aconteceu uns pequenos problemas com esse machado aqui. Tá bugado o machado? Pode ser... Não, pode ser que... A gente aqui em cima não dê pra quebrar com o machado, somente com a mão. Tá chovendo. Ei, chuva de verão. Ah, tem chuva de verão. Sim, beleza. É, é porque essa ilha é diferente? Sim, pode ser uma ilha mais... Mágica? Sim. Estranho. Ai, ai. Vamos voltar pro treinamento, já. Não dói. Tá, eu tenho madeira. Depois a gente usa essa madeira, né? E eu tenho shuriken, finalmente você é um ninja. Você vai ter que acertar os alvos. Serião? Sim. Tá. Não, eu. Eles? É, o fantoche. Ele tá bonitinho, Pedro. Eu vou pegar uma shuriken pra mim. Não me ataca, sério. Tá. Vou tentar. Ó, as minhas são maiores que a sua. Errei. A minha é maior. Errei, Pedro. Ai. Desculpa. Olha. Caraca. Gia. Deixa eu tentar. Consegui. Olha. Ai, caramba, Pedro. Gia, sorte que você tá com o capacete. Olha, eu te acertei. Pedro, é eu que tô treinando ou tu que tá treinando? Você acertou aqui. Nossa. Mas eu também quero praticar, né, Gia? É só você que tem que treinar. Ele também quer eu, viu? Não é só você. Tá, mas então... Ó, tu vai pegar esse aqui do lado. Olha, eu peguei. Eu tenho muita shirikaze. Deixa eu pegar. Ai. Pedro, tu vai matar, cara. Tu vai me matar, Pedro. Oh, oh, oh. Caraca. Pedro, tu não tem... Nossa, tem muita shirikaze. Tem que tomar cuidado, é isso? Deixa eu pôr a letra toda. Você tá acertando a cabeça de alguém lá embaixo. Não, relaxa. Não vai matar ninguém, não. Não vai. Isso aqui é de matar. Deixa eu tentar usar essa grandona. Ah! Ai, é muito... É muito pesada. Ah! 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 É muito pesada. Pedro, por que ele tá jogando pra cima? Já! Tu quer me matar, Pedro? Não. É muito pesada esse shuriken. Ah! Já, já, já! Ah! É muito da hora brincar com o shuriken. Ah, eu não tô brincando. Eu tô treinando porque eu quero ser um ninja. Essa pequenininha aqui é melhor pra mim. Errei. Para, Pedro. Eu vou acertar. Você tá com medo, já? Sim, isso dói quando acertar. Eu sou um dos melhores atiradores aqui. Ah, eu acertei, Pedro. Olha, acertei. Eu sei esquivar também. Tenta me acertar. Tenta me acertar. Tenta. Eu acertei uma já. Uma vez só. Tenta. Ai, ai, ai. Tenta, tenta. Eu tô com a armadura. Pode acertar quantas vezes você quiser. Ó, viu? Você só tá errando. Eu tô acertando, Pedro. Agora eu vou acertar bem no seu capacete. Vamos ver se tu vai me acertar. Acerto. Ah! Ah! Ai, que droga. Ai, você para. Tu vai me matar mesmo. Para, Pedro. Para. Ai, ai. Uau. Desviei. Boa, Jean. Vai! Ai, 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 ai. E essa grandona aqui? Caraca, eu te acertei muito agora. Mas não acontece nada comigo, Jean. Tá, acho que deu, Pedro. De xeriquem. Deu, deu, deu. Ai, caraca. Tu tá doido, Pedro. Volta aqui. Cuidado, tu vai fazer eu cair, Pedro. Ai, Pedro. Que treinamento ruim é esse, cara? Tá, Jean. Ahn. Agora você tem uma missão. O quê? Coletar madeira. Camão? É, é o único jeito. Espera, eu tenho, eu sei que existe ferramenta de pedra. Sim, sim, sim. Fecha a picareta. Tá bom, vou fazer um jeito. Pega dois pauzinhos no meio e três madeiras em cima. Linha reta. Tá bom. Aqui. Fez? Aqui. Fiz a picareta. Nossa, eu consegui de primeira, Pedro. Boa, agora você vem aqui. Vem, vem, vem. Agora é perigoso. Agora é perigoso, Jean. Ahn. Agora é bem perigoso. Vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Ahn. Calma aí, eu vou pegar. Ó, eu vou te ajudar. Tu não faz isso. Calma. Ai, Jean. Jean. Deu, Pedro. Peguei. Tô pegando aqui. Desculpa. Eu só queria te ajudar. É que tu não pensa muito, né? Sim. Mas eu tô pegando, Pedro. Fiz uma base aqui pra você, ó. Tá bom, Pedro. Tá bom. Tá bom, Jean. Não precisa de muita pedra. Solamente três. Mas a gente... Tá ficando de noite, né? E a gente tem que esquentar a nossa comida. Jean, esqueceu que aqui não fica de noite. Fica assim. Sério? É óbvio. Nossa, Pedro. Toda vez que eu dormi o que eu saio fica de noite. Mas Jean, aqui é mágico. Mas como é que a gente vai esquentar a nossa comida? Você vai fazer uma fornalha. Sim, então. Tem que fazer uma fornalha. São oito pedras e três pedras para você ter um machado. Duas pedras para você ter uma espada. Três pedras para uma picareta. E uma pedra para pá. Tá, eu fiz uma fornalha, Pedro. Sério? Você sabe fazer? Sim. Eu que me lembro que o papai sabia fazer coisas com pedras. Jean, cuidado! Ai! Caraca, Pedro. Tu quer me matar? Tá bom, Pedro. Eu fiz a fornalha e... Não tem nada pra esquentar a comida. Madeira serve pra quê, Jean? Mas eu... Mas a... A madeira que eu tô colocando... Não tá indo... Ah, tá indo... Legal! Ai, para, Pedro! Mereceu. Tá, eu tenho mais quatro pedras. Deve fazer um machado de pedra. Será que o machado de pedra vai quebrar a ilha? Lógico que vai, Jean! Mas não quebrou antes, o outro não quebrou. Agora esse vai, porque é de pedra, né, Jean? É muito melhor o material. Sério? Sério! Quebrou! Legal! Agora eu só me sei coletar todas as madeiras. Ah, não. Essas aqui embaixo. As raízes? Sim. Sim. Ai, 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 quase que eu caí, Pedro. Jean, se você não coletar isso, acabou aqui o nosso treinamento. Sério? Você vai ter que guiar ponte por ponte em cada ilha. Meu Deus, Pedro. Mas eu vou... Eu posso começar te ajudando? Pode, mas eu vou precisar de bloco pra subir lá em cima e pegar aquelas madeiras. Eu pego terra? Não. Não? Com as madeiras que você tem, você vai se virar. Mas eu não posso pegar a terra pra mim pegar os blocos aqui dessa madeira? Olha, eu já fiz aquilo ali, foi o que eu fiz, só o começo pra você. Agora você se vira, oi? Não posso pegar as terras pra subir aqui em cima? Pode, pode, faz pá. Como é que faz uma pá? É, dois sticks no meio e uma pedra em cima. Tá bom. Aqui, o stick. Ah, então isso aqui, ó. Isso aqui é uma maçã curadora. Curadora? Coma. Mas eu tô com a vida cheia já. Pode comer. Não preciso estar com fome. Posso mesmo? Ela é estranha. Pode comer. Ela é de ouro. Come ela, Jean. Tem certeza? Sim. Pedro. Come. Certeza? Come. Eu não quero. Come. É de ouro, eu posso vender e ganhar dinheiro. Come, Jean. Come, eu sou rico, eu não preciso vender nada. Come. Tá bom, Pedro, eu vou comer. Caraca. Eu tô me sentindo mais forte, Pedro. Sim, eu vou te dar mais. Não, para. Eu sou rico, eu tenho muito ouro, Jean. Pega. Caraca. É as únicas também que eu posso te dar. Ok, eu acho que eu tô um pouco mais forte que o normal. E aí, eu vou te dar mais. Um. 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 Obrigado.